E aí galera, estamos um pouquinho atrasados, mas acontece, problemas técnicos, acontece nas melhores famílias. Bom, gente, antes de mais nada, eu quero agradecer vocês, porque é o meu primeiro Max Papo, né? É o primeiro Max Papo de muitos e muitos e muitos. Nesse Max Papo aqui, gente, a gente vai falar de tudo, não vamos falar só de carnaval, não vamos falar só de moda, não vamos falar só de estética, vamos falar de tudo, porque a gente ama fofocar. Coloquei essa roupinha aqui, porque está todo mundo de quarentena, então a gente coloca a roupinha antes de sair para ficar aqui de casa, mas para representar vocês, eu deixei, ó, a minha pantufinha. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, eu quero agradecer a On Up Cultural Acessoria Digital e também a Up Acessoria. É... e dizer para vocês uma coisa, que na situação que a gente está agora, a gente tem que agradecer. É, agradecer por estar vivo, agradecer por estar bem, agradecer por sempre estar podendo estar com a nossa família ou dentro de casa, seja lá onde for, na atual conjuntura que o pai se encontra, certo? E rezar pelas, pelas, pelas pessoas que já se foram, mediante a situação que o mundo está e principalmente o nosso país, o Brasil, né? Já sabemos que a gente tem que se higienizar, já sabemos que a gente tem que, é, usar máscaras e também luvas e se puder, gente, por favor, fique dentro de casa, tá? Quem puder, quem não puder, se cuide ao máximo, sempre, sempre. Bom, hoje a gente vai ter um assunto polêmico. Hoje a gente vai falar com a Camila Carvalho, que é a primeira musa trans do Carnaval do Rio de Janeiro. É, musa do Salgueiro, musa do Salgueiro. E, assim, gente, linda, loira, carismática, do bem. É legal esse bate-papo, não só por mim, mas pra vocês conhecerem também o estilo de vida do mundo trans, porque muita gente às vezes pensa que é apenas de escândalos, gritos e raiva. Não, não. Tem muito amor também como qualquer outro mundo. E daqui a pouco ela vai entrar e a gente vai conversar, certo? Tudo bem com todos vocês? Alguém tem pergunta? Quero mandar beijo pra todos meus max seguidores. Gente, como ela é europeia, já tive que pegar um vinho, né? Caríssimo, um vinho caríssimo. Cadê? Felipe! Um grande beijo, Felipe! Oi, Cláudia! E aí tem que colocar água também, né? Tem que colocar água, porque é água e vinho. Diz que lá na Europa todo mundo toma, todo mundo usa, né? Vamos esperar ela. Bom, gente, lembrando também que toda quarta e toda sexta vai ter um max papo. E sempre com alguém que vocês podem se identificar e curtir e gostar. Então às vezes pode ser com alguém do carnaval, pode ser alguém de estética, pode ser alguém da área fitness, pode ser alguém da área de fofoca, pode ser um artista, saca? Pode ser também uma pessoa aleatória, pode ser minha vizinha. Porque hoje em dia, na pandemia, meu amor, ninguém é mais que ninguém. Hoje em dia tá todo mundo na mesma, né? Ninguém tá acima e nem abaixo do bem. Mais perguntas? Ó, tem gente perguntando do presídio onde eu moro. Aqui é em casa, né? Mas por enquanto tá tudo bem. Qual é o nome deles? Os carcereiros estão mais tranquilinhos. Estão mais de boa. Cadê a Camila? Vocês estão maravilhosos. Tati, um beijo. Logo, logo, quando tudo isso passa, a gente vai estar por aí. Olha, um beijo pra Nova York. Ivi, Ivi Mesquita. Minha inspiração, hein? Mulher preta, autêntica, empoderada, do bem, bonita. Um beijo. Tudo isso vai passar, você vai ver. Quem mais? Estética Tina. Um beijo. Ai, Cleitão, aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cheguei. Que bem, desculpa o atraso, mas eu tive um probleminha assim, sabe? Na minha make-up, na minha production. E hoje eu tô com careca Então achei que tá bonitinha Fazer um cabelinho pra você, entendeu? Deixa eu dar um pouquinho pra trás Tá linda Camila Sim Linda, loira Corpuda Idade 32, vou fazer 33 em julho Idade de Cristo Camila 178 Alta Pra caralho Hobby Malhar Curtir a vida Eu sou intenso em tudo que eu faço Sou baladeira Eu acho que meu hobby é curtir, ver pessoas Tá no agito, entendeu? Perfeito Cor preferida E eu tenho algumas Tenho três, na verdade Sou obrigada a ter uma só, né? Então eu gosto muito de branco Azul E algumas nuances de rosa Muito bem Ó, a Yves Mesquita tá te mandando um beijo Falando que você é maravilhosa Ai, beijo Yves, eu tive a sorte de encontrar a Yves No Camarote N1 E eu tive que falar Porque é uma personalidade do samba Ela é incrível Ela tem um diferencial do caramba Eu sou fã também Sou suspeita Assisto, mostro os vídeos de Yves Eu acho que Carnaval é performance A gente tá numa passarela Num teatro a céu aberto Então as pessoas esperam da gente E a Yves sabe fazer isso super bem Exatamente Ó, um sonho Camila Ai, um sonho Eu acho que De acessibilidade pro mundo trans A gente vive num país Que as pessoas pedem respeito Pedem dignidade pro meio trans Mas agora nessa pandemia O número Aumentou de trans Que são assassinadas Que as pessoas rotulam a gente Só como objeto do sexo Literalmente Eu, como outras meninas Vivemos da prostituição Só que isso não é um significado Que nós gostamos A gente poderia estar em qualquer meio E falar que isso De fato Ah, você chega Você vai encontrar emprego Você vai ter acessibilidade Você vai ter Facilidade Não é, entendeu? E é muito complicado E me deixa triste Porque eu já trabalhei No trabalho formal E dentro da minha própria empresa Eu já tive preconceito Já passei Já tive barreiras Entendeu? Então, de fato Isso daí seria um sonho pra mim Entendeu? Porque se é um sonho No coletivo Eu acho que fica mais Sabe? Uma conquista maior Entendeu? Agora os sonhos principais Eu já tive Eu já conheci vários mundos Vários mundos Não Vários países Desculpa Já me diverti Em vários lugares Com essa tal prostituição Me deu essa acessibilidade E comprei coisas Ajudei minha família Ajudo quando eu posso E eu acho que as pessoas Tem que Eu vejo muitas meninas trans Que vão Que tem um espaço Pra falar E às vezes Elas não se encorajam Ou mascaram Essa vida Entendeu? Literalmente Isso é o real Muitas meninas Pagam um plano Pra uma tia Pra uma avó Com esse dinheiro Pagam o remédio De uma avó Que tem um problema Com Um problema crônico E isso de fato Nem todo mundo Tem coragem de falar Eu acho isso Errado E De fato Eu acho super normal Não é porque eu vivo É Eu acho Camila Que todo mundo Tem que ter a oportunidade De querer conhecer Eu acho independente Antes de mais nada A gente tem que respeitar Se a gente não quer conhecer O mundo trans Quando eu digo Conhecer o mundo trans Não estou dizendo De beijar Transar Ou ter qualquer contato Físico Estou dizendo De conhecer o mundo Eu falo isso Então por ser preto Por ser viário Por ser bicha preta Periférica Da favela Também já sofri De preconceito Não Quando a pessoa conhece De fato Ela tira Aquele ar De preconceito Entendeu? Tudo fica muito mais claro Muito mais objetivo As pessoas agem No normal Nós pagamos Tudo que nós Precisamos E que nos supre A gente tem uma vida normal A gente é amor A gente tem sentimento A gente vem de uma família Muitas das vezes Não tem nem O amor familiar Se submete a ir para a rua Para poder sobreviver Então as pessoas Não entendem isso Eu acho que é só Uma brincadeira É uma vida realmente De exclusão Então eu acho Que um sonho seria isso Eu acho que daqui A umas duas décadas Porque isso é uma coisa Gradativa E uma política Um sistema democrático Não é respeitar É incluir É diferente Entendeu? Total Ô Camila Bom Vamos começar a falar De carnaval Sua tragédia Eu adoro carnaval A sua tragédia Para no carnaval Você começou Aonde? Gente Eu não comecei Aonde É outro lema Que eu tenho Para falar Eu me identifiquei Trans Andando com uma amiga minha Que eu amo de paixão Que é a Raquel Que é praticamente Uma mãe Uma madrinha para mim Apesar da gente Ter a idade bem parecida Sendo que Eu me identificava Com uma coisa Que eu não tinha noção Por não ter acesso E eu ia muito Aos ensaios da Unido Da Tijuca Muita gente fala Ai a Camila é salgueirense A Camila é do Eu tenho o maior carinho Pelo salgueiro Eu vivi muitos momentos Legais com o salgueiro Eu fui composição de carro Eu ia para a quadra Eu sou sambista Eu gosto das escolas E tem uma fada madrinha Que eu amo de paixão Vou levar na minha vida Sempre peço A meu pai algum Por ela Que é a Regina Selly Que me deu a oportunidade De ser musa do salgueiro E já tinha me dado Outras oportunidades De sair De curtir Como Fuliana Na quadra De levar amigos meus Realmente é uma pessoa Que eu tenho um carinho Um afeto enorme Sendo que assim Saindo de fato Foi no salgueiro Mas antes Eu saí uma vez Como passista masculino Quando eu era gay Na vizinha faladeira Que é a escola Da onde eu sou oriunda Que é bem próxima Aqui do centro Porque o clã do carnaval Está no grande centro Entendeu? A maioria dos barracões A maioria das quadras Você já veio ao Rio Você sabe E tem essa escola Que é a primeira escola Daqui do Rio de Janeiro Ela não é do grupo especial Mas Ela está aí E tem a história dela E eu saí Minha amiga era porta-bandeira Na época E eu saí de passista Quando eu iniciei Entendeu? Você já saiu de homem Numa situação Já De gay Já De passista Deixa eu fazer uma pergunta Qual é o tipo de preconceito Que você sente Ou sentiu No mundo do carnaval Depois de trans? Olha amiga Eu não vou te falar Nem do preconceito Eu fiquei meio decepcionada Com o egocentrismo Das pessoas Eu acho que Às vezes o pessoal Fala assim Ah, o mundo do carnaval Está caindo Não é É porque às vezes A pessoa tem uma blusa De harmonia Um carguinho a mais Uma visibilidade Dentro de uma escola Ela acaba Não agregando E sim Se achando a tal Ou então Tendo um Não assim Um comportamento Não de coletivo Porque eu acho Que a escola de samba Não é só uma pessoa São cinco mil componentes Que dali Se a escola não contasse Com cinco mil Só teria alguns E ia passar na avenida E ia dar certo E eu acho que O que me deu mais Preconceito em si De falar Ah, é travesti Não vou falar De fato As pessoas não Não fazem Porque eu sou muito simpático Eu também não levo isso Ao pé da letra Mas eu acho O povo em si Do samba Muitos sambistas São egocentristas Entendeu Pensam no ego Só acham que o glamour E a maioria Não ganha um real disso Entendeu E não fazem coletividade Mesmo sendo o carnaval Quase gerado Por Eu acho que 60% É o público Que produz Que trabalha Em confecções Em ateliê E tudo mais Eu acho que Eu não sinto Tão inserida assim Tão aceito Entendeu Mas a gente é do que Como eu falo pra você A gente tá assim A gente curta A gente vai E passa por cima disso Entendeu Você se considera Tijucana Salguerense Você se considera O que? Tijucana Mas se eu pudesse Fechar meus olhos E falar assim Você Em um mês Vai conhecer Todas as escolas De todas que eu conheci Que eu sou sambista De Inilópolis Na Beija-Flor Prestigiar a Raíssa O pessoal De Inilopolitano Aí a qualquer quadro Em Niterói Em tudo Hoje em dia Se eu fosse fechar os olhos Se eu fosse fechar os olhos Se eu não tivesse conhecido No próprio Rio de Janeiro Camila Cleiton Patrícia Sabe? Mas a Camila Ela sempre abriu Ela sempre abriu muitas portas Para mim No Rio de Janeiro E eu falo isso Com maestria Porque esses lugares Todos que ela está dizendo Ela cansou de me levar Eu, a Miri Mantarini E sem problema nenhum Então ela já abriu Muitas portas para mim Sim, eu falo Eu acho assim Que independente de que você seja Você pode ir do lixo ao luxo Entendeu? Às vezes uma pessoa fala assim Ah, eu vou no baile de comunidade Deus me livre no baile de comunidade Eu adoro Eu fico na bagaça Curto o meu funk Vou E no outro dia Se eu estiver aqui no Copacabana Palace Eu vou estar igual Finíssima A pessoa tem que ter compostura Para tudo Entendeu? E saber entrar e sair dos lugares E que nem quando eu te falei A gente já curtiu vários lugares A gente já foi no Bar da Boa A gente já foi para samba Já foi para tudo Que nem eu ainda falo Se entrega Vem por isso Se entrega Que você vai curtir Melhor do que Do que Do que tudo no mundo Entendeu? Tiago Carvalho Está te mandando um beijo Um beijo também Tiago Você é maravilhoso Ai, TH Olha, para falar a verdade O TH A gente criou uma amizade No Salgueiro de fato É uma irmã para mim Gosto muito E ele foi até Meu harmonia Meu apoio Assim Harmonia na verdade No meu desfile oficial Em 2018 Um beijo Amor Te amo Tarini Lopes Minha irmã Também está te mandando um beijo Tarini E o Cleiton Marques Que também sempre está com a gente Ai, Cleiton Obrigado, amor Bom, vamos para a parte agora Um pouquinho mais polêmica Quais? Vamos lá Regina Série O que ela representa para você? Ah, uma mãe Uma pessoa que me viu crescer Que me deu oportunidade Uma pessoa que não tem preconceito Não tem barreira É alegria em vida Ela chegou aqui Ela vai alegrar o salão É uma pessoa É uma mãe Uma mãe que eu ganhei da vida Que eu tenho um cara incrível TV Mais Carnaval Estou te mandando um beijo também, viu? Ai, Mais Carnaval Eu amo Mais Carnaval Me acompanhou muito São autênticos Tem uma personalidade boa Bom Carlinhos do Salgueiro O que significa para você? Fiz aula com Carlinhos Acho um profissional incrível Uma pessoa do samba O nome, o ícone Mas significar para mim Para mim, nada Viviane Araújo Como celebridade do Carnaval Eu acho um ícone Os seguidores A personalidade da Viviane Araújo O nome de Viviane Araújo No Carnaval do Rio E do mundo em si É um ícone Mas Como Para mim Como viu Não curto Entendeu? Já tive presença Eu não curto Não curto como pessoa Não curto com coisa Meu ícone de Carnaval Como rainha Já emendando Se chama Fábia Borges Eu nunca vi glamour E sempre que a menina Sem exagerar Ela não é Passistona Mas ela faz um perfil Que eu gosto De rainha Entendeu? Eu vou fazer Uma pergunta Para você Que é Eu tenho Seis nomes Seis rainhas De carnaval Desculpa Seis rainhas De bateria Desculpa Eu acho que Seis sambistas Eu acho que é melhor Você prefere Seis rainhas De bateria Seis rainhas De bateria Que você Bate O pau Que eu gosto Mesmo Posso começar No ranking Para mim O engraçado É que eu gosto Muito das rainhas Do Rio Só que Ultimamente Eu tenho gostado Muito Batido Muita cabeça As rainhas Oriundas De São Paulo E você vai Se sentir Para mim O pau No Rio Para não fazer Divisão Nem uma Compensão De ir em São Paulo Para mim A melhor do Rio Se chama Evelyn Basto Como pessoa Como agregar O público Geral O meu público O seu público Raíssa de Oliveira No Rio Raíssa é incrível Raíssa Ó Bata o palma Agora em relação Ao glamour Todo Que eu vejo Eu gosto muito Da Camila Silva Muito da Valesca Tem uma menina Também De São Paulo Que Eu nunca gravo O nome dela Mas ela é dançarina Do Ratinho Cintia Amel Cintia Amel Eu acho Cintia Amel Muito Entendeu Samba Risca Gosto da Eve Também Mas se eu fosse Falando assim Camila Se você pudesse Hoje Ser um zirigdum Em relação Ao samba Aquela presença A presença Que me chama De fato É a Camila Silva Eu seria A Camila Silva Com o meu High Style Meu Style Porque real Eu já tenho Entendeu Não que ela não se vista bem Mas eu tenho Meu perfil Ela tem um dela Mas o zirigdum Eu gosto Da Camila Silva Ó Uma pergunta bacana A Cintia Camigo Tá te mandando um beijo Ai Cintia Meu amor Minha amiga Eu amo 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 Muita gente do samba Eu fico muito feliz Antes de mais nada Eu tenho um irmãozão Um beijo Adeilton Ele tá te perguntando Camila Adeilton Ribeiro Se você acha Que a maioria das vezes Os destaques Da escola Não saem Da comunidade É Acho sim Eu acho Que as escolas Sabe o que eu acho As escolas Hoje em dia Não valoriza o sambista Que paga 4,20 no metrô 3,70 no ônibus E a grande massa Da escola É um público Que não vai nem Curtir aquele carnaval Da Marquês Sapucaí Ou do A&B Entendeu? Porque o gostoso É você desfilar Que nem esse ano Eu desfilei na Renascer Quero mandar um beijo Pra Renascer E depois você poder assistir Uma pessoa Que é a grande massa Da escola Não tem acessibilidade Você sabe Então eu acho Que os grandes destaques De ser destaque De uma escola Você tem que ter Condições financeiras Ou então ser apadrinhada Pela escola Mesmo a escola Te dá a fantasia E tal Só que eu acho Que realmente Os destaques São pras pessoas Que vêm de fora Não tanto pra comunidade Entendeu? Antes de mais nada Camila A Camila Prince Tá dizendo que ama Nós dois Um beijo Camila Prince Ai Camila Muito representatividade Em São Paulo Ela tem uma coisa Que eu acho super legal Na Camila Ela é uma trans Que ela não é afetada Ela sabe Tem meninas que saem Também no Carnaval Toda vez que eu conversei Com ela Ela foi mega simpática Eu bato palma Criei um carinho Por ela enorme E vou te falar uma coisa Em São Paulo Eu tô pra ver Uma pessoa Que tem a produção Igual a sua Amiga Você arrasa Na produção E você Já tem o seu nome Já deu o seu nome Você arrasa Continua Porque você é a luz Eu fiz com ela Uma foto maravilhosa Menina Mona Não tem É uma produção Atrás da outra É cabelo Tira e bota E a lente É maquiagem E tá no hotel Depois é outra roupa Depois é outro babado É outro tirê Não tem Tem que falar Parar e falar Mona Desculpa Ela chegou até com lanche Meu amor Eu não tinha lembro Ela chegou até com lanche Muito maravilhosa Muito maravilhosa Olha Wesley Faustino Tá te mandando um beijo Tá perguntando Quem você prefere Com um hand De bateria Eu acho que ela já respondeu Né Camila Do Rio De fato No Ziriguindum Mesmo Do Rio Falando do Rio Atualmente Eu gosto muito Da Evelyn Entendeu Mas eu Como O meu corpo A altura Se eu fosse me ver Numa rainha Eu já falei Eu queria ser Uma Camila Com Porque isso As pessoas não entendem Que ninguém chega preparado Você se tornar Uma Evelyn da vida Uma Camila da vida Uma Valesca São anos Decorrentes De uma evolução Você conhecer sua bateria As paradinhas Você se encontrar Com a sua produção Aquele ditado Meu corpo Minhas regras Olha Eu vou vestir isso Porque isso não fica legal É isso que eu tô tentando passar Entendeu Ninguém chega pronto Entendeu E quem chega Já arrasa É porque Tipo Ai Sou 5, 7 anos Na Lá de Passista Da mesma comunidade Ah Sou 8 anos Vamos supor Da Pérola Negra Isso Isso facilita muito Entendeu Por isso Por isso Que tem aquele Tire da diferença Enorme De uma menina Que vem da comunidade Para uma artista Porque você vai jogar Artista Querendo ou não Você pode ter toda aquela Aquela performance E tal Ai Sou cantora Mas não tem O Tire do Samba Entendeu Ó Camila Vamos Para mais polêmica Sim Aí você falou De 6 pessoas Ou até mais Que você adora Gosta Da representatividade Gosta Do estilo Do samba Seja lá o que for Né Independente de ser Rio E São Paulo Porque olha gente Antes de mais nada Eu sou paulistano Sou muso da X9 paulistana Mas eu amo Também o Rio de Janeiro E amo As amidades E os amores Que eu construí aí Como Camila Carvalho Como a Patrícia Como o Cleiton E o Giremais Estou mentindo Camila? Sim Na verdade amigo Você não é só Da X9 Você é do samba A cultura samba Ganhou você Como ganhou outras pessoas Entendeu? É muito Um sonho que eu tenho mesmo É ter uma escola Independente se eu sou Tichucana Que eu não sou Hoje em dia O sambista tem que respeitar Que a gente dá valor Se você está numa escola Às vezes que não é a sua Mas a escola te valoriza Faz questão da sua presença Abrace Porque é isso que faz legal Porque você perde o seu tempo Numa escola Que perde o tempo com você Valoriza você como pessoa Independente do que você faça Que classe social você é Se você é negra Se você é gorda Se você é branca Isso que é legal Porque a escola é no coletivo Aí se você não achou amor Ou se você está indo para uma Que não é tão valorizada Sai Curta Só assista Perfeito Vamos de polêmica então Me fala Eu não vou nem falar Eu não vou nem falar Seis raízes Se você quiser responder Tá bom Se você quiser responder Me fala Seis pessoas Que você acha Que tem que melhorar No mundo do samba Ou que tem que parar Ai é meio complicado isso Amiga De responder Porque não é nem criar Mas você está falando Em relação a quê? A tudo Vamos supor Tem rainha na minha opinião Que já deu Porque assim Hoje Eu vou falar da minha parte Eu Igor Eu Igor Chega uma fase Não vai ser mais legal Eu ficar sambando E tem outros novinho aí Vindo Querendo dar um Ah mas aí eu não sei Cada um sabe da sua época Eu peguei uma fase Eu tenho 33 anos Eu peguei Luísa Brunet Com uma idade avançada Mas muito bonita Muito claçuda Depende do perfil Que você quer fazer de rainha Entendeu? Ela usava As coisas do perfil dela Foi o que eu te falei É tudo Você se adequar Com o que você pode Entendeu? Então Isso é bem complicado Vai chegar uma hora Que você não quer mais Tem uma hora Que você vai Por isso que a escola Tem vários setores Não deu pra você Amor Vai pra outra Entendeu? Entendeu? E isso daí Não é vergonha Quem é sambista Curte Vai continuar ali Na brincadeira Vai zoar Vou te falar uma coisa Bem legal Eu já saí do Salgueiro Já saí em outras escolas Eu curto Eu vou a todos Os ensaios de rua Daqui do Rio Todos Um dos meus ensaios Favoritos é da Vila Da Tijuca É Vou no da Mangueira Todo mundo me vê Porque eu gosto mesmo Faço questão de falar Eu gosto Eu fui um viadinho Que acompanhava as baterias Fui crescendo E até hoje eu acompanho Quando eu tô com o pessoal Vão me acompanhando Porque eu gosto Porque eu gosto De carnaval Só que O que que acontece? As pessoas Perdem um pouquinho Dessa brincadeira Que o carnaval Tem Entendeu? E leva muito Ao pé da letra Isso Aí quando Em 2019 Eu fui Convidada Pra ser musa Do maior Bloco do Rio de Janeiro Chamado Cordão do Bola Preto Eu vi que O xirê A alegria A zoeira Do carnaval Você se entregar Tá naquilo ali Entendeu? É muito legal Então quem tem oportunidade Também de sair Até mesmo Com o musa Destaque Ou qualquer outra coisa No carnaval do Rio Também vá Pros blocos Porque você também Tem essa coisa Entendeu? Essa junção Tem que mandar até um beijo Pro pessoal Do Cordão do Bola Preto Que eu fui O presidente Seu Pedro A esposa dele O pessoal me recebeu Super bem Na época A assessora Era Berê Eu acho que ela até faleceu E eu fui muito bem recebida E é muito incrível É muito intenso Eu me jogava com furo Eu dançava Eu curtia E eu sou uma pessoa Que você sabe Eu vou sair o vivo Até seis horas da manhã Se eu tiver que levantar nove Pra ir pra um bloco Porque é o fervo Eu vou Porque carnaval Uma vez no ano só Então A gente tem que fazer Agora em relação A sua pergunta Que você falou Que eu não esqueci De ser as pessoas Que eu digo Isso é complicado Não é nem por me complicar Nem por ter Não gostar De uma pessoa De um trabalho Porque assim Eu não avalio as pessoas Dessa forma Entendeu? Porque eu acho Que o samba Tem espaço pra todo mundo É que eu te falei Eu acho Que o que o limita Você É você Parar Refletir E falar Já deu Então pra mim Eu não tenho Seis pessoas Que eu posso falar Entendeu? Que já deu Entendeu? Eu acho assim Uma coisa Que eu vou te falar Que eu acho Muito repetitiva No Carnaval do Rio Ontem eu entrei Eu tenho várias páginas De samba No Facebook Que eu fico Meio olhando Eu adoro Eu sou sambista Que boto Desfiles antigos Quando tá meu amigo Igor aqui Paulo Marcelo O pessoal Que é sambista A gente bota vários Do Salgueira Antigo Mangueira Das escolas Que a gente mais gosta Ver as rainhas Que já foram Do Barfão Antiga também Que são babado Entendeu? Eu só acho Que o que falta É só reciclar Entendeu? É que nem você falou Dá oportunidade Pra pessoas Às vezes na comunidade Tem uma pessoa Tão grande Com uma estrela Tão boa E Não cresce Porque não se dá A oportunidade Uma pessoa Que eu acho Que no Salgueiro Deveria ter Uma oportunidade maior Nem por ela ser trans É a A Rihanna Que é uma trans Que é diretora Da ala Do Macoleleto Salgueiro O próprio Marcinho Poderia dar uma vez Pra ele Larissa Reis Maravilhosa Tô falando de Salgueiro Porque eu vivi aquilo Entendeu? Eu só posso falar O que eu vivo Não posso falar da Mangueira Porque eu não vivo a Mangueira Quem vive é a Patrícia Então Dar oportunidade Pros novos Dar destaque Porque as pessoas Crescem Você engrandecer Quem tá começando É legal Porque você já Já deu a sua fase E você só Pontua Acentua Ajuda Entendeu? Mas o problema É que falta isso Entendeu? Eu vi um vídeo Até a semana Da Larissa Reis Eu conheci a Larissa Há muito tempo Eu conheci a MC Rebeca Criança A Mayara Lima Criança Porque eu fiz aula No Carlinhos Com o Carlinhos E eu vi que as meninas Cresceram E de um tempo pra cá Com essa coisa De rede Social Pandemia A Larissa A Larissa A Larissa deu um boom Eu tava até comentando isso Entendeu? E ela deu aula Pra minha amiga Pra participar Do concurso Da Rainha do Carnaval Eu vi quanto Que as pessoas Crescem com samba Você cria experiência Você se torna Adulta E acessível Com tudo que você Passa naquilo ali Entendeu? Por isso que eu acho Que se você dá oportunidade Você vê grandes Ó Grandes Grandes Esperas aí Pra sair Querida Camila Mais um pouquinho De polêmica Um pouquinho mais só Você já namorou Ou já ficou Com um jogador De futebol Ou famosos? Eu já fiquei Com um famosinho Jogador de futebol Eu nunca fiquei Vou falar a verdade Pra você Eu tenho pavor De travesti Que faz tabloide De jornal Falando que Que saiu Que deu Que fez o Romário O Betinho O João Eu tenho pavor disso Eu não tenho nada contra Cada um faz da sua vida O que quer Mas assim A gente já não tem O acesso Travesti não é isso A gente tem inteligência A gente pode conversar A gente pode falar De qualquer assunto Pra que eu vou me expor Porque eu saí com um cara Eu não gosto nem De sair com o famoso Até porque Se você é artista É um problema seu Sua profissão é essa A minha é tal Então cada um No seu quadrado Vamos respeitar E manter o nível Porque as pessoas Têm um ego do caralho Eu não gosto Entendeu? Eu não gosto Entendeu? Mas se for gostoso Eu estiver numa balada Estiver afim Pego sim Porque não Entendeu? Não sou bobinha Entendeu? A viciosa desce na hora Outra coisa Você tem um sonho Ou vontade De sair na frente De alguma bateria? Qual? Não Quem não quer Quem é muso Você como Você vem aqui Você me vem No salgueiro com vida Eu falei assim O salgueiro com vida Vai ser uma coisa Eu esperava Uma coisinha simples Quando eu te vi Como Sambista solto Eu falei Caralho Essa bicha É uma estrela Dessa escola Não estou falando Que eu estou na sua frente Não falei isso Para o Clayton Falei Mona Estrela da X9 Se chama Igor Maximiliano Você chama Você tem todo O ziriguidum Você sabe O babado Você Mona Não tem Claro que eu tenho vontade Eu tenho vontade De ter uma trajetória Independente de ser rainha Musa O que for Eu queria ter uma trajetória Numa escola só Eu acho lindo Quando a pessoa fala Fulaninho do Império Serrano Não sei o que lá Da Mangueira Mas é complicado É o que eu estou te falando Da acessibilidade Ao pessoal do meu meio Entendeu? E quando tem aquela vibe Do pagar Meu amor Você morre pagando E não é legal Entendeu? Para mim também não rola Porque você fica pagando 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 E as pessoas nunca veem O que você faz pela escola Às quinta-feira Que você perde Às quarta Às sexta O domingo Às entrevistas Porque é tudo visibilidade Que eu acho que fala Você não ganha uma faga Não ganha um real Então O mínimo que você pode ter É um pouquinho de respeito e espaço No dia que eu tiver isso Eu falo pra você Na outra entrevista De cara Com a Max Aí eu te falo Ai, tá rolando, nega Entendeu? Outra coisa Cara Qual é a escola Que você se identifica E o que você acha Duas perguntas em E Qual é a escola Que você se identifica E o que você acha Do carnaval Cara, eu não conheço Primeiro eu vou falar Da identificação Eu de fato Hoje em dia Eu tenho Não tô fazendo Meixão de mangueira Não Mas hoje de fato Hoje em dia Eu me identifico muito Porque assim Quando você Eu paro Eu sou cria de comunidade Eu gosto Dos sambas Eu vou pro samba Eu gosto de estar solta Eu não gosto desse lugar De você ter que ir pro samba Você tem que ir trajada No Rio já acabou Essa época de bairro De carnaval Entendeu? Os bairros que tem São bairros finíssimos Que nem todo mundo vai Então quando você vai na quadra Você quer sair Então quando eu vou na mangueira Eu vou no Mocotó da Jana Que eu mando até um beijo Pra Jana Que é minha amigona Fascista da mangueira Eu fico lá dentro Jogada toda suada O cabelo já saiu a escova Aí depois lá fora Eu vou de novo Os sambas são babados E a comunidade, amiga Você tá ali Você tá Entendeu? Não tem Não tem babado Não tem quesila É todo mundo ali No mesmo xirei Entendeu? Aí você vai falar Você é minoria Ali é o lugar da minoria Todo mundo se encontra bem Todo mundo tá junto Todo mundo numa coisa Diversão Aí isso que eu coloco Ultimamente eu tenho curtido Muito isso Entendeu? Então você não Você sabe Quem vem pro vinho Você foi pra várias escolas Você Eu vou te fazer a pergunta agora Você como sambista Qual a quadra que você sente Que tu se joga babado? Eu vou ser franco com você Eu gosto muito do glamour Do salgueiro Do glamour Não O salgueiro é o glamour Se você quiser convidar uma pessoa Ah, eu quero ir pro samba Fazer aquela linha Botar paitê Dar o close É maravilhosa A bateria Os sambas do salgueiro São bem conhecidos também Mas se você quiser o samba raizão Meu amor Eu tô entre duas, tá? Eu vou mentir Rio de Janeiro, tá? É aquela pergunta Rio, gente Rio de Janeiro Eu tô entre duas Não vou mentir Eu me sinto bem Como de xoxota Bem com seta Eu me sinto Em mangueira E no Cunhuti No Cunhuti Quando a gente vai no Cunhuti A Cunhuti tá muito boa E também tem que falar uma coisa Do Cunhuti Tem que dar Até bater palma Eu tenho que até bater palma Pro 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 Presidente da Cunhuti Porque assim Você dá Aquela liberdade Que ele dá Pra as gays Não serem Obrigadas a ser malandro E sambarem Como gay Do jeito que quer Quando não pinta Não tem Há dez anos atrás Não tinha, meu amor Quer ser Tu pode ser bichona Em casa Bater palma Pra jogar o leque Pra cima e pra baixo Mas na aula Você tinha que fazer o malandro Botar o chapéuzinho na cabeça E ali as gays Meu amor Ela vem em cima do quadril Entendeu? A ala de pacífico também tem de tudo A magrinha, gorda A ala do Alex Topíssimo Super Valorizo Agora, cara Pra galera aí Que tá na live Do Max Papo Eu tenho um quadro Novo Porque a gente tá abrindo Esse Max Papo Com a Camila Que é uma mulher Uma trans Que eu admiro É uma amiga Parteira É aquela Mas eu sei que Tô na merda Ela tá comigo Sim Eu sou amiga de verdade Sou canceriana Então Eu Eu sempre falo pra minhas amigas Assim, né Eu curto pequenos detalhes Das pessoas E amizade não é só você poder Contar no material É você ver pequenos detalhes Que as pessoas soltam pra você Que são Que é de verdade Sua amiga Entendeu? E isso de fato Eu aprendi com a vida Eu fui criada Assim, entendeu? Eu não só tô carinhosa Mas quando eu gosto Eu gosto mesmo Entendeu? E sou muito sincera Então Eu gosto de você, bicho E agora tem um quadro novo Tem um quadro novo Então joga o seu quadro Joga pra mim Ai! Ai! A galera Viu me perguntando Sobre Bate carteira E do aluguel Esse é o quadro Bate carteira Na minha linguagem Tá, gente? Não é na linguagem De ninguém Sim Bate carteira Pra mim É algo bom Caramba Eu tô fundindo Consegui o emprego Ai! Vamos ver que bate carteira Sim O do aluguel Pra mim É o ruim Tipo, mano Só tem o do aluguel Sim Não vai beijar O mais feio Você vai falar Ai, dá o do aluguel Sim Então aqui Representando Nessa sexta Bate carteira E o do aluguel De Camila pra Camila Sim Camila A política do país Você bate carteira Ou dá o do aluguel Porra, do aluguel Aquele aluguel penoso Suado Em todos os aspectos É uma tristeza sem fim Isso O carnaval Do nosso país Eu não digo nem do Rio Nem de São Paulo Do país Você dá o bate carteira Ou do aluguel Ai, bate carteira Por quê? Cara A gente Eu tô falando em relação ao brasileiro Eu não mudaria de cidade Viveria um pouco Nas outras Pra sugar O que elas têm Uma faca Elas podem me dar Em relação a tudo E também ia curtir Ver outras culturas e tal Sendo que Nada se compara A energia do brasileiro O povo brasileiro É incrível Em todas as suas nuances Com todos os problemas Que nós temos aqui Corrupção Tudo que um gringo fala Ai, é danger É não sei o que Mas a gente consegue Driblar isso tudo Porque a gente é incrível A gente é receptivo É alegre A gente é swingado A gente Tem uma coisa Uma energia Não sei se é por causa do sol Eu não sei A gente É foda Entendeu? Por isso que o carnaval Sempre é bate-carteira Querida Luma de Oliveira Bate-carteira Ou do aluguel Bate-carteira Querida Com certeza Por quê? É um ícone Um ícone E assim Eu vi uns vídeos Antigos da Luma Que Ela de fato Era uma madrinha Da escola Ela deixava bem clara Que ajudava a escola Mas ao mesmo tempo Ela estava lá Se concentrando Sentada No batente Com a mulher milionária Entendeu? Numa humildade do caramba Na hora de falar Uma receptividade Para falar com o repórter Falava com as pessoas Interagia com o ritmista Como se fosse assim Caralho Estou na minha casa Entendeu? Gosto muito de gente assim Não é minha amiga Mas é o que ela me passa Entendeu? Entendi Artista na frente da bateria De escola de samba É bate-carteira Ou do aluguel? Meta-meta Meta-meta Pode ter o metá-meta Pode, pode Eu vou metá-meta Porque Eu tenho Várias nuances Tem artistas Que me surpreenderem Na frente de uma bateria Em relação ao tudo Porque assim Eu acho que quando você Se propõe A ser aquilo A pegada Você tem que ter Se você quer ter acesso A ser uma rainha Você tem que dar acesso A quem curte E ir lá na rainha Tem pessoas que não gostam Uma pessoa que me surpreendeu Que eu bato palma O nome dela é Graciane Barbosa Ela já rodou todas as escolas Muita gente critica Tal, tal A Mona arrasa Se você pedir pra tirar uma foto Ela sai até do carro Pra tirar uma foto com você Ela lembra Quer tirar a Mona? Isso pra mim É uma humildade É um querer estar É um querer ser Tão incrível Então eu fico no metá Metá por uma dessas Entendeu? Uma vez Eu era novinha Eu tinha 21 anos E eu tava sambando De chinelo Na quadra da Unida Da Tijuca Que tava tendo um ensaio E a Adriane Galiste Me surpreendeu Ela falou Por que você samba tanto? Eu lembro como se fosse hoje Ela desceu lá Do camarote Veio Parou do meu lado E falou Agora eu sei Se tá de chinelo Então São essas coisinhas Que eu fico no metá Metá Entendeu? Tem gente que faz Juiz ao cargo Entendeu? Outra pergunta Se é bar de carteira Ou do aluguel Sim Em 2020 Houve uma polêmica Muito grande No Rainha do Carnaval No Rio de Janeiro Ai, aí você vai querer Me polemizar, né? Porra Vamos lá Fala, pode falar As pessoas Eram a favor Não via Não via problema Em outras pessoas De outros estados Participarem E outras pessoas Acham que não Acho que é só do Rio de Janeiro E houve essa polêmica Pra essa polêmica É bar de carteira Ou do aluguel E por quê? Olha, amiga O do aluguel Vai ser pra Quem faz O A parte Do Dos quesitos Pra quem participa Do concurso Porque tem essa parte Agora O do bate-carteira É pra Carnavalizar Carnavalizar É você dar acesso A tudo O carnaval Que nem a gente falou É do brasileiro E quando você pega Uma pessoa Tipo Eu gosto muito Do trabalho da Camila Camila frequenta A minha casa Como assim Se a frequenta Eu só não tenho Amizade com a Beisiane Cada pessoa Entra na treta Que pode Que quer Então se elas entraram Se as meninas Entraram na treta Com ela Elas devem ter Os motivos Mas assim Eu acho que seria tudo Se a gente do Rio Fosse bem recebido Em Sampa Se o pessoal de Sampa Viesse pra cá Entendeu? Porque a gente Troca energia Troca Tudo É um feedback Incrível Eu acho que não teria problema Entendeu? E até porque assim Quem é Quem é do Chirê Quem é do Bamado Mostra no talento A Mona ganhou de rainha Isso é real Teve pessoas até que ficaram Chateadas comigo Mas assim No real A Mona é babadeira Entendeu? Nessa polêmica Vamos dar de César Dar de César Meu amor A Mona sacode É o visor É aquilo tudo Eu estava do seu lado Eu vibrei E você viu E eu falei Eu já esperava Porque realmente Em relação a corte Quem sou eu pra falar Entendeu? As pessoas vão falar Ai lá Travesti quer falar o que? Mas assim Eu assisto isso todo ano Eu amo esse concurso O do Rio De São Paulo Não tem muita experiência A Tarine Quando Uma vez nós estávamos juntos Ela me mostrou O concurso dela Eu acho Uma elegância É Eu acho que tem que reciclar Quem administra Porque assim Se reciclar Quem administra As pessoas criam Credibilidade E aí Não se torna Carta marcada Porque aí Tipo assim Criou Tá tendo um concurso Tal data É assim 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 Quer ver uma coisa Que me ganham De São Paulo É quando as meninas Falam do meu pavilhão Meu pavilhão AX9 Pô é a coisa mais linda Porque você vê Que está representando E a escola faz questão De ter a menina Entendeu? E fora todo o glamour Entendeu? Mas é o que eu te falo Às vezes você me pergunta Duas coisas de São Paulo Tem coisas que não dá Para se responder Em relação a Rio Em São Paulo Porque são coisas Típicas do Rio E tem coisas Que vão ser típicas De São Paulo E não vão mudar Entendeu? Possa ser que com problemas Como esse Ou outro Se adapte Se reinvente Outras situações Entendeu? Mas eu queria Que se reciclassem Tivesse meninas Tipo assim Que saem da ala Fortela tem muita Passista Babadeira também Tuiti agora Tá muito boa Com a ala O Carlos Salgueiro Sempre teve Entendeu? Tem esse Samba Congress Que tem Que revela Várias sambistas Poderiam ter Assim N meninas Que falassem assim É de nível O concurso Amor Vai vir Menina do Amazonas Que o Carnaval do Amazonas Eu conheci uma menina Mana Lara Que meu amor O corpo da Beyoncé O cabelo na bunda Um carão Uma elegância Um glamour Meu amor Rainha do Carnaval de Manaus Por quê? E saiu na mangueira Entendeu? Você mudaria Você estava lá comigo Você mudaria Vamos supor Você viu né? A primeira A segunda E a terceira colocada Eu não tenho Problema Nem tenho rixa Com ninguém Eu tenho o direito De entender E ter a minha escolha Porque eu sou uma pessoa Que posso ter As minhas escolhas Para mim A primeira colocada Foi super justa Era da Camila A segunda Eu trocaria Eu botaria A Cíntia Para a primeira princesa E a Viviane A Cis Como segunda princesa Porque ia ficar Uma corte legal E assim São critérios Que umas tem Outras não tem Depois no Tire Soma tudo Então você Tiraria a Viviane? Amor Se eu pudesse escolher Eu não escolheria ela Entendeu? Mas tirar Não é um poder Que eu tenho Entendeu? Mas eu botaria Eu tiraria Assim Da corte E colocaria a Viviane Eu acho a Viviane Muito mais visual Eu acho a Tire Muito mais visual Só que assim Não É um direito De escolha minha Eu 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 Daria uma composição Desse jeito Entendeu? Entendi Perfeitamente Para quem viu Aí as polêmicas Agora vamos Para uma parte Mais tranquilinha Pai Qual é a diferença Entre As trans Que vivem No Brasil E trans Que vivem Na Europa Você que faz Dos dois mundos Sabe o que eu queria? Se eu tivesse um acesso Para o Conversar Melhor Porque assim Uma ou outra Que consegue Eu converso isso Muito com as meninas Minhas amigas São legais Às vezes a gente Puxa um assunto Mas é bom Você dialogar Entendeu? Tem pessoas Que não vão saber No diálogo A outra Ouve Aprende Entendeu? Mas eu acho Que só isso Sair da casinha Sair da mesmo isso Entendeu? Mas a trans Que está lá fora E outra coisa Que eu deixo bem claro Close Cada um dá o seu Se seu close É viver de marca Dá o seu close Com essa pandemia Você vê Qualquer pessoa Pode morrer A qualquer momento Se você não Deu o close Ai meu sonho É ter uma casa Não deu Morreu Morreu sem dar O close De ter a casa Ai morreu Sem dar o close De ter o carro Importado Morreu de tal Então cada um sustenta O que pode E a vida É feita de sonhos Vamos correr Aí vamos correr Atrás disso Vamos querer melhorar De ah meu sonho É ser enfermeira Vamos lá Vamos tentar pagar Um técnico Depois eu faço A faculdade Ah meu sonho É fazer medicina E por aí vai Entendeu? Não, tá certo Qual o país Da Europa Você gosta? Olha Eu vou sempre A Londres Pelo valor da moeda Assim Mas o país Que mais Me cativou Até hoje Eu já fui pra vários Amor Pra vários mesmo Se chama Nova Zelândia Na Oceania Porque assim Eu sou uma pessoa Muito humana E eu gosto De Do coletivo Como eu falo sempre Eu sou receptiva Eu sou muito simpática Então quando você chega Num país Que as pessoas Independem do que você faça Do que você é Te trata Faz questão Abre a porta da casa Vem Eu faço questão Que você venha Tal, tal, tal Você torna Não tem aquela coisa Do picar dos cinquenta Entendeu? Pra fazer qualquer coisa Me dá cinquenta Me dá trinta Me dá uma gastura Entendeu? Então eu acho Isso incrível Nesse país Entendeu? Tô falando em relação Ao país Entendeu? A receptividade As pessoas Que eu conheci Só que eu acredito Que cada um recebe É recebida De um jeito Como eu sou desse jeito Eu fui muito bem recebida E talvez Do jeito que eu esperava Entendeu? Do jeito que eu curto Mas pode ser Que pessoas que vão E não gostam Entendeu? E tem pessoas que gostam De estar em Londres Na Itália Na Bélgica Esse é perfil Entendeu? Não tem mais nada Quero mandar um beijo Pra minha amiga E fez questão De assistir a live Pra entender um pouquinho Da sua história também Camila Região e Alguer Região e Alguer O que pode melhorar O que pode melhorar nos dois Lembra Lembra que a gente Estava falando Do egocentrismo A única coisa que fala Que é respeito E união Amor Só isso Nos dois Em qualquer lugar Entendeu? Porque assim Não é só você Pra gente trans E se é respeito E inclusão Em relação a tudo Ou chegar numa farmácia E começar o KKK Não é eu chegar No supermercado E começar o KKK Não é eu chegar Na sua casa E a pessoa depois Ou esperar quase E sair e falar assim Ah, eu tinha uma visão De trans tão errado Mas a gente também Tem visão de tudo A nossa visão Também não conta Entendeu? Então é bem complicado Não é você chegar No lugar Ver uma minoria Que é minoria Oriundo de comunidade Às vezes Eu cansei de levar Preconceito de gente preta E tipo assim Eu não sou racista Meu pai é negro Preto Não sei como O povo gosta Tem gente que fala negro Não gosta Tem gente que fala preto Não gosta E eu falar que sou negra A gente queria até me bater Entendeu? Só porque eu saí Um pouco Umas nuancesinhas Mas isso pra mim Brasileiro não tem como correr Todo mundo é negro Entendeu? Praticamente Entendeu? É uma mistura do caramba Então eu acho que as pessoas Têm que se olhar primeiro Se olhar Entendeu? Pra poder apontar Criticar E querer dar palpite Na vida do próximo Entendeu? E começar a ver as pessoas Como pessoas Só Entendeu? Isso faz toda a diferença Antes de mais nada Eu quero dizer pra vocês Que o cropped Do estilista Fernando Gomes Fernando E o bronze Que é parceria Da própria Camila Obrigado Camila Por ter ajudado A gente sabe Que vai ser Sorteado Na sexta-feira Porque a gente colocou Sim Manda o povo Marcar as amigas Amigas Vem marcar em outras E ir lá no IG Deles Porque É assim A gente só sabe Quando é grande Quando você faz Mesmo que às vezes Vem 30 pessoas Assistir a live Só que De duas Três Quatro Cinco O que sejam De pessoas Que venham Falar com você Que quer assistir É muito legal Porque você tá chegando Hoje em dia Não é só a TV que chega A gente tá numa era digital Então A gente consegue chegar Em todo mundo Então Esse papo Às vezes Acrescentou Ou não acrescentou Ou polemizou E É legal perder um tempo E E agregar Sempre algo Entendeu? Agora Pra manter Um momento Brilho Ó meu amor E fazer também O meu mexer Porque Eu sou Busco Da X9 Paulistana E tenho que mostrar É o seguinte Antes de mais nada Gente A gente tá com tempo E eles derrubam Uma live Quero agradecer A todo mundo Que participou A todo mundo Que veio e comunicou A mim A Camila Quero dizer Que o nosso Próximo Marco Papo Vai ser Sexta-feira Às sete e meia da noite Com a Erika Schneider Que é assistente De palco E bailarina Do Faustão Do programa Domínio do Faustão Então vai ser Bem bacana E dizer pra vocês Pra acompanhar A mim Acompanhar a Camila E dizer Muito obrigado Amanda Massa Que é representatividade Pra mim Ai a Amanda é maravilhosa A Amanda é maravilhosa Carreadora Que trabalha com comunidade Que insere educação Cultura e lazer Sabe A comunidade da Mangueira Eu O dia que eu vi ela sambando Na frente Lá do 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 Caldeira Do Caldeira Que eu amei A Patrícia A Clayton Tarine Lopes Do Esther Faustino Maderil Com a todos Todas as minhas amigas trans Também que me mandaram Meus amigos gays E pedir pra você Camila Pra fazer o seu fechamento Sobre 2020 E o que você espera É quem você Então O que eu tenho pra falar De 2020 A gente foi pego Todo mundo Foi pego de surpresa Eu espero que vocês Propaguem mais amor Eu Sou meio seca Pra algumas coisas Sou realmente Só que assim A gente tá numa fase Que a gente tem que Agradecer A gente tem que pedir A gente tem que Pedir desculpa Agradar Falar que ama Vamos Exalar Tudo que tem de bom Não guardar nada De negativo E viver Realize seus sonhos Curta o que tem que curtir E viva Que a vida A vida é uma só Gente A vida é uma só Faça da vida Assim Uma coisa Ai Vamos viver por hoje Eu tenho um lema Que muita gente fala Eu sou por tudo Eu sou mesmo Eu curto a vida Eu sou por tudo Eu gosto Seja intenso Tudo que você tem que fazer Se aquilo daria seu objetivo Seu foco Te faça feliz Vá E vá fundo Entendeu? Isso que vale a pena Sem tirar nada de ninguém Sem fazer ninguém Mal a ninguém Se é o teu propósito Siga E vamos viver Esse ano Ainda vai ter coisas boas Eu acredito Não só tão ruins E vamos Com essa pandemia De ter que ficar trancado Vamos planejar Se planejar Para fazer coisas boas Tirar sonhos da gaveta Entendeu? E Seguir em frente Muito obrigado Muito obrigado Camila Você para a minha representatividade Obrigada Eu que agradeço Como ser humano Eu amo muito ter você na minha vida Gosto muito de ter você por perto Eu acho que você agrega e cria valores Muito obrigado E eu também queria perguntar uma coisa Poucas pessoas que viram Ou quem viu Eu tenho muito seguidor 92% do meu seguidor É um público homem E um público homem Que hoje Às vezes abjenta Sabe? A travesti Que é fazendo o secreto E esse público Que acaba violentando O nosso público Entendeu? E Quando você vê Pelo menos tem o mínimo respeito Não chama a gente de traveco Travecão que a gente não gosta Entendeu? A gente odeia Entendeu? E Intimidade é para quem dá Entendeu? Então vamos respeitar no mínimo Entendeu? Se você não pode incluir Tem um tete a tete Acha que não é legal Respeito é bom E todo mundo gosta Tá bom? Beijo Obrigada Amor Desculpa o atraso Imagina A gente se vê nas quadras Minhas amigas Todo mundo que esperou E que assistiu Obrigado de coração E até mais Porque a vida é isso São encontros Tá bom? Beijo Um beijo Obrigado Camila Tchau Sucesso Pra nós Tchau 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 Tchau